O Centro da Saúde de Ossu, em Viqueque, registra entre janeiro e junho de 2023 mais de 4 mil casos de infecções respiratórias. O chefe do Centro de Saúde de Ossu, Elsa Esperanza, disse que registrou desde janeiro e junho deste ano 4.933 casos de infecções respiratórias e 524 doenças de diárea. Recorde-se que o problema respiratório é causado pela poeira e o fumo, enquanto bactérias, vírus e parasitos também são as causas principais da doença de diárea. Elsa Esperanza sublinhou que os profissionais de saúde continuam a efetuar o atendimento ao público, principalmente os que sofrem da doença de diárea e infecções respiratórias. O estoque de medicamentos neste centro hospitalar ainda está suficiente para atender os doentes. Basílio de Carvalho, na reportagem. A turreta, informação, factuais, não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social CiraCelec.